Música Amar e achar a saída Do mundo que eu nunca quis viver Te ver por eu sempre te vejo Foi me encerrar Quem você vai te amar Quem você vai ouvir Quem vai te procurar Agora É tudo o que eu queria ser Você não sabe quanto sabe quem Se me consertar, voltar, me ouvir Fiquei pra sentar e paguei pra ter Mas toda vez que eu te vejo no canal Não pense que vai a placar Não pense que vai a placar